Olá, boa tarde. Não quero te contar a verdade porque é algo muito sério. Talvez uma das verdadeiras causas das mudanças climáticas podem ser também anomalias geológicas, oceano aquecendo, o planeta aquecendo, por conta de calor liberado através do manto. Falando de uma forma bem popular, isso é muito grave. São eventos cíclicos que o homem não domina. O homem não tem controle a respeito disso. O que estamos vivendo nos tempos atuais, provavelmente, Noé viveu. Os habitantes na antiga Lemúria e Atlântida, Mu, também presenciaram isso. Que é a terra de tempos em tempos, a cada milhares de anos, ocorre uma configuração ou reconfiguração nos continentes. Continentes se partem, vamos lá dizendo, a crosta se parte, nascem vulcões, continentes se separam, países se separam no meio. Enfim, como a tal da antiga Pangeia, vocês já estudaram a respeito disso. Mas, toda essa teoria de que os continentes se separaram em milhares de anos, talvez, pode estar incorreta. Talvez os continentes se separam de uma forma brutal. Grandes cordilheiras como a dos Andes e do Himalaia se formaram, talvez, na base de um choque tectônico. Ou seja, proveniente de uma catástrofe planetária. O que eu quero dizer, talvez isso já esteja para acontecer, já esteja para acontecer no futuro, breve, digo, numa escala de tempo humana. Assista esse vídeo, compartilhe, deixe o joinha. É mais um vídeo revelador que eu apresento aqui para vocês. Bem-vindos ao canal Olhos no Céu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Todos já ouviram dizer que os glaciares estão a derreter catastroficamente depressa. Mas já ouviram falar de como exatamente estão a derreter. 95% de todos os glaciares do planeta estão localizados na Antártida, onde estão a desaparecer mais rapidamente. O que é impressionante é que isto está a acontecer apenas na parte ocidental da Antártida, enquanto que na parte oriental estão a ser registadas temperaturas recordes de frio. Surge uma questão lógica. Por que é que a Antártida está a derreter apenas de um lado? E a resposta é bastante simples. A Antártida Ocidental tem uma geologia totalmente diferente. É constituída por blocos finos da crosta terrestre que estão separados uns dos outros por grandes falhas tectónicas, zonas de quebramentos. E nestas zonas são libertadas maiores quantidades de calor. Por exemplo, cientistas da Alemanha e do British Antarctic servei mapearam o fluxo de calor geotérmico na Antártida Ocidental, utilizando dados de observações aeromagnéticas. Por baixo do Glaciar Tueits, descobriram uma área onde uma enorme quantidade de calor provém das entranhas da Terra. Segundo os cientistas, isto deve-se ao facto de o glaciar se encontrar numa trincheira tectónica onde a crosta terrestre é muito mais fina. Surpreendentemente, a Antártida Ocidental é uma das maiores regiões vulcânicas da Terra. Há mais de 140 vulcões a dormir debaixo do gelo, e são agora muito mais ativos do que a comunidade científica acreditava anteriormente. Uma equipa de investigadores da Universidade de Rhode Island descobriu um novo fator na rápida fusão do Glaciar Pine Island na Antártida. Trata-se de um antigo vulcão ativo não identificado, enterrado no fundo do gelo. As provas de vulcanismo foram indicadas por altas concentrações do isótopo de hélio, que provém exclusivamente do manto da Terra. Segundo a professora Cara Neyud, o calor geotérmico da fenda da Antártida Ocidental aquece a água do oceano. Isto, por sua vez, leva à aceleração do derretimento da camada de gelo. Assim, é o calor geotérmico dos vulcões que contribui para o rápido derretimento do manto de gelo da Antártida, e não o aquecimento global de todo. Sugerimos que esta frase seja exibida diretamente no ecrã em letras grandes. Mas por que tantos vulcões debaixo do gelo da Antártida? Os peritos da NASA descobriram a razão. Com base em dados dos satélites ICSAT e as peritos da NASA, concluíram que sob a superfície da Antártida Ocidental existe uma grande puma de manto, ou seja, um fluxo de magma quente vermelho, se eleva e se expande sob a crosta terrestre. De acordo com os cálculos dos cientistas, esta área está a aquecer com quase a mesma intensidade que o supervolcão de Yellowstone. O fluxo de calor mede 150 mW por metro quadrado, atingindo 180 mW nas áreas de fenda. Isto é cerca de 3 vezes mais calor do que as camadas rochosas adjacentes recebem. Assim, tudo indica que os glaciares na Antártida estão a derreter, não devido a fatores antropogénicos, mas devido ao calor vulcânico. Ao mesmo tempo, a temperatura da crosta terrestre está a subir e partes do território estão a elevar-se anormalmente. Por que é que a comunidade científica ignora a ligação entre todos estes fenómenos? O de gelo igualmente intenso está também a derreter noutra parte do planeta, na Grunlândia. Pesquisas realizadas em outubro de 2020 mostraram que o gelo da Grunlândia está agora a derreter mais rapidamente do que nunca nos últimos 12 mil anos. Só em 2019, a camada de gelo da Grunlândia perdeu o maior volume de gelo da história registrada, 600 mil milhões de toneladas. É também surpreendente que os lagos gigantes apareçam sob a superfície do glaciar, que na realidade tem 1,5 quilómetros de espessura. A partir de hoje, já conhecemos cerca de 6 dúzias de lagos subglaciares da Grunlândia. A temperatura do gelo que os rodeia é de cerca de 28 graus negativos, mas estes lagos não congelam. Porquê? Vários grupos de investigação de cientistas juntaram-se ao esforço para encontrar uma resposta a esta questão. Descobriram o facto de sob a Grunlândia, tal como sob a Antártida, existir uma pluma de manto. Os fluxos geotérmicos provenientes das suas entranhas provocam a formação de lagos subglaciares e o derretimento dos glaciares. Utilizando a investigação gravitacional, uma equipa de cientistas americanos liderada pelo professor Ralph von Frese estimou a espessura da crosta da Grunlândia. Observou-se um derretimento ativo dos glaciares na parte norte da ilha, onde a crosta é mais fina e foi detectado um aumento do fluxo geotérmico devido à pluma crescente do manto. Utilizando dados de tomografia sísmica, cientistas de uma equipa interdisciplinar do Instituto Schmidt Física da Terra viram que o fluxo de magma sobe do centro do núcleo para a superfície da Terra mesmo por baixo da parte central da Grunlândia. É aqui que se encontra o maior número de lagos subglaciares. Os cientistas calcularam o fluxo térmico teórico correspondente a esta câmara magma e descobriram que este calor é suficiente para aquecer a base do glaciar até ao ponto de fusão do gelo. Estes mesmos resultados foram confirmados por estudos semelhantes que utilizaram tecnologia de aprendizagem mecânica. Conclusão É óbvio que as duas maiores regiões glaciares do mundo, Antártida e Grunlândia, estão a derreter devido ao aumento dos fluxos geotérmicos vindos do interior do planeta. Mas o que é que o está a intensificar? Há milhões de anos que as plumas mantélicas têm estado debaixo dos glaciares. Mas é hoje que o seu magma se leva mais perto da superfície da Terra e provoca um aumento do aquecimento da crosta terrestre a partir do interior. Isto indica que estão a começar a ocorrer processos anormais nas entranhas da Terra, no seu próprio núcleo. E a questão principal é, por que é que isso está a acontecer precisamente agora? A resposta é simples, mudanças cíclicas à escala planetária que ocorrem de 12 mil em 12 mil anos. O derretimento dos glaciares é apenas uma parte da cadeia de acontecimentos climáticos que conduzirá a uma catástrofe iminente já num futuro próximo. Hoje, é extremamente importante unir toda a comunidade científica mundial a fim de estudar a fundo as verdadeiras causas das alterações climáticas e evitar uma grande tragédia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.